Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então vamos dar um jeito nesse cabelo, vou mostrar passo a passo pra vocês da lavagem até a finalização, tudinho como eu faço, como é meu dia de rotina capilar. Então vamos lá? Então primeiro eu começo com a humectação com azeite de oliva extra virgem, vou aplicar no cabelo sujo mesmo, entendeu? Fazendo massagem, vou aplicar por todos os lugares secos, eu gosto de aplicar do comprimento pelas pontas, não aplique na raiz e também na franja que é muito seca. Então aplicado no cabelo inteiro, eu vou fazer um coque e vou deixar agir de 3 a 4 horas. A gente faz isso bem antes de lavar, que é pra dar o tempo de agir. Então passado esse tempo a gente vai pra limpeza, eu vou usar esse shampoo que limpa assim mais do que o normal, mais do que os shampoos hidratantes, é esse da Garnier. Ele limpa bem o cabelo, ele faz uma limpeza bem profunda, eu coloco e passo na raiz, somente na raiz, gente. Vou passando como se fosse um creminho mesmo. Depois que eu distribuo pela raiz, eu vou massagear bem o couro cabeludo. Com a pontinha dos dedos eu vou fazendo essa massagem, que isso estimula até no crescimento do capilar. Depois disso eu enxago e já venho com um shampoo hidratante. Bem cremosinho, vou usar esse Tanovex. Gente, lembrando que esse é o dia de rotina que eu faço uma limpeza mais profunda. Não é sempre, eu faço de 15 em 15 dias. Aí eu faço esse processo de usar os dois shampoos. Normalmente, quando não é o dia da rotina, eu uso só o shampoo hidratante. Então, depois disso eu enxago e eu coloco um pouquinho de máscara para me pentear o cabelo para receber o próximo passo, que é o tratamento. Eu penteio de baixo para cima porque evita quebrar o cabelo. É uma super dica para você. Então, esse é o tratamento que eu vou utilizar no meu cabelo. Vou deixar aqui embaixo algumas dicas de tratamentos que eu uso. Normalmente, eu faço nutrição ou reconstrução nesse meu dia de rotina para cuidar, assim, mais... Um cuidado mais intensivo no cabelo, sem ser aquela lavagem rápida. Um dia de cuidar mesmo. Vou massagear, né? Fica misturinho, vou massagear, divido o cabelo, vou massageando e louvando bem. Desculpa que eu estou bem rouca, mas é isso aí. Espero que dê para entender. Depois disso, de massagear todo o cabelo, eu vou fazer um coque, pegar uma sacolinha, né? Como sempre, para agir melhor no cabelo. Coloco uma toalha para apertar bem. E deixo a sua hidratação agir 30 minutinhos. Vai fazer o que tu tem de fazer. Eu geralmente faço limpeza de pele nesse tempo. Depois disso, eu enxago bem a hidratação e vou para o condicionamento. Vou utilizar esse condicionador da Novex, que é ótimo. Aplico um pouco na mão. E espalho por tudo o cabelo, dando aquela lavadinha rápida. Depois, eu já vim para a finalização. Vou usar esses dois produtinhos para finalizar. Depois que enxagoa o condicionador, é claro, gente. Aí, a gente vem para a finalização. Eu vou misturar esses dois produtinhos. Vou deixar aqui embaixo a finalização detalhada, para você que quiser entender melhor. Mas eu vou mostrar tudinho para vocês aqui no vídeo. Vou usar esse redutor de volume e esse creme da Tô de Cacho, da Salon Line. Então, eu deixo o cabelo na toalha, para secar um pouco a água. Então, primeiramente, eu vou passar um pouco de creme por todo o cabelo, sem muito segredo. Depois disso, eu já vim dividindo o cabelo ao meio para aplicar, para melhor aplicação no produto. Pego o creme, coloco uma quantidade bem generosa. Coloco o gel e misturo com a mão mesmo. Na mão mesmo, eu misturo os dois produtos. Misturo bem. Misturo bem. E vou aplicar. Percebam que eu concentro mais no comprimento para as pontas. Eu não subo tanto para a raiz. Só no finalzinho, que tiver bem pouco produto na mão, que eu vou subir. Pegar a mesma quantidade, coloco do outro lado, aplico do outro lado. Pego uma camisinha, pego uma camisinha de algodão, tiro o excesso do produto. Agora, eu vou desfiar com os dedos. Soltar esses fios um no outro, que o produto gruda, né? Os fios. A gente vai soltar para conseguir um volume bem bacana. Solta o quanto você puder. Que é melhor ainda, que vai ficar bem mais volumoso. Então, depois de solta, eu vou jogar ele todo para trás, com os dedos. Vou soltando mais ainda. Como a gente coloca para trás, é evitar a divisão. E dar mais volume. Depois disso, eu vou jogar para cima e para baixo. E vou amassar bem. Sem segredo, gente. Agora é só amassar até umas horas. Feito isso, prontinho. Espero secar. Normalmente, eu vou dando uma lambidinha na raiz. Só passando os dedos mesmo. Para evitar o frio e deixo secar. Depois de bem sequinho, eu vou amassar bem. Todo durinho. E esse é o resultado, gente. Cabelos famosos. Definidos, brilhosos. Percebam. Mara. Resultado, mara. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me pediam, assim, diziam. Vão. Faz vídeo de como você lava o seu cabelo até a finalização. Porque eu não tenho paciência de procurar tantos vídeos com cada coisa. Então, eu juntei tudo. Fiz um apanhadão. Coloquei tudo num vídeo para que vocês entendessem melhor. E fizessem. Então é isso. Se você gostou, avale o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. É isso aí. Um beijo. E até a próxima.